Por que a dor de amor acaba tanto com o sujeito? Tanto lugar pra ela ficar, mas ela só vem doer no peito. Por que o homem chora, quando perde o seu grande amor? Mete a cara na cachaça, a cachaça não cura essa dor. Quem cura a dor de amor, é um só novo amor. Não vale a pena perder tempo, numa fila que já andou. Vai por mim, meu amigo, por isso eu já passei. Bebi, chorei, dormi na mesa de bar. Eu se padrinho, não sei, eu já sei. Enxugue o rosto, vive em beber comigo. Você não perdeu nada, nem isso é castigo. Chame a garçonete, quem vai pagar sou eu. Você saiu ganhando, foi ela que te perdeu. Você não perdeu nada, nem isso é castigo. Chame a garçonete, quem vai pagar sou eu. Você saiu ganhando, foi ela que te perdeu. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL